Imagina tu postar um vídeo tranquilaço no YouTube até porque esse é o teu trabalho, tu é um YouTuber E depois de alguns meses tu receber uma notificação que tão te processando, cara E o motivo? Dá pra dizer que ele tá sendo processado simplesmente por ser YouTuber Tem algumas pessoas achando isso uma injustiça enorme que tá acontecendo com o Lucas Lira E outras tão pensando que é meio justo, então cara, eu vou tentar ver os dois lados, tá ligado? Quer dizer, caso realmente tenha um lado contra o Lucas Lira que não seja a pessoa ali ganhar muito dinheiro Meio que doideira, né? Se eu sei que a situação não é justa, eu não vou simplesmente pagar a indenização que ela tá pedindo e ficar quieto Eu tenho que fazer alguma coisa, até porque, senão ela pode fazer isso com outras pessoas, como já faz Se você pesquisar o nome dela, você vai ver que ela já abriu processo contra outras pessoas também Eu não cheguei a investigar pra ver os motivos, mas ela tem vários processos abertos contra outras pessoas e eu sou uma delas Antes da gente continuar, pessoal, e ver essa história patrocinadora que sempre tá aqui salvando o canal Jogando bastante esse modo aqui que é o Mines Onde tu bota o dinheiro aqui na esquerda e tenta multiplicar ele acertando os diamantes Caso tu aperte a bomba ali, cara, tu perdeu tudo E é por isso que tu não bota o dinheiro que tu paga as contas na Blaze Tu pode perder, tá ligado? Acontece Tu bota realmente só o dinheiro que tu quer brincar Eu tava perdendo algumas, inclusive, mas daí eu resolvi arriscar Eu botei 3 bombas aqui no total de 25 que tem no campo E saí clicando, mano, procurando os diamantes Eu acertei, mano, olha só 1 diamante, 2, 3, 4, 5 Meu Deus, mano, eu tava realmente com muita sorte nesse momento, então eu continuei 6, 7, 8, 9, 10 diamantes Eu encontrei, cara, 10 diamantes e nenhuma bomba Mas eu ainda podia arriscar, mano, olha só Eu pensei, eu vou clicar nesse aqui bem da direita, cara, em cima Eu lembro que eu até botei o mouse em cima, tá ligado? Mas não, cara, eu não quis arriscar Era muita ganância mesmo Os meus 450 reais, cara, já tinham virado mais de 2 mil reais Então eu realmente só fui e tirei o dinheiro E olha lá, mano, realmente tinha uma bomba na direita Eu ia perder tudo, cara, então não perco por ganância, tá bom? Usando meu código Utopia, tu multiplica o telepósito Ganhando um bônus de até 5 mil reais Usa meu código aí, cara, na moral, sério mesmo, não esquece Utopia, cara, não tem erro Bora continuar o vídeo aqui, então, pessoal Porque talvez vocês já conheçam o Lucas Lira Ele criou o Invento na Hora, muitos anos atrás Hoje em dia ele faz basicamente vlog, sabe, com a família ali dele O canal dele realmente é muito grande Ele anda aqueles youtubers antigos que continuam produzindo conteúdo E conseguem se reinventar, sabe, e continua sempre crescendo O cara tem um vídeo de 160 milhões de views, cara Do nascimento do filho dele Quem não chorou assistindo esse vídeo aí, mano Na moral, não tem coração Inclusive, é tanta visualização pra um vídeo só, cara Que é quase o número de views que eu tenho no meu canal inteiro Então, doideira, né? E o que aconteceu, mano, o lance do processo é o seguinte Hoje em dia, naturalmente, a maioria das pessoas que gravam um vídeo pro YouTube Meio que mostram o rosto, tá ligado? Principalmente em canal de vlogs ou sei lá A verdade é que é a minoria quem não mostra o rosto E é muito normal mesmo as pessoas gravarem em lugares públicos Tanto youtuber de pegadinha ou de experimentos Youtuber normal, sei lá, mano Que só anda na rua, tá ligado? Em casa dele vlog Quem nunca fez um stories também, tá ligado? No shopping, cara Eu sei lá, em um show com muita gente Eu nunca fiz porque na minha cidade não tem shopping Sim, mano Na minha cidade não tem shopping Alguém processa a minha cidade, por favor E com base nisso que eu falei pra vocês, então Gente, o Lira, ele faz a mesma coisa Ele vai no shopping, tá ligado? E grava, mano Vai em lojas e tudo mais E é simplesmente fazendo um videozinho dele ali Cara, meio que dele vlog normal Até que certo dia ele postou um vídeo normal Como ele sempre faz E nesse vídeo aí ele foi numa loja Ele gravou a família dele ali escolhendo algumas coisas Que iam comprar, sabe? Parece que ele realmente sempre ia nisso Ele era realmente cliente E como ele grava a vida dele, o cara sempre grava conteúdo assim Não foi nada normal Não é nada ali diferente, tá ligado? E é claro que naturalmente a gente pode pensar Que isso aí é um benefício mútuo, sabe? Ele faz o conteúdo dele ali E a empresa também acaba sendo divulgada O cara é gigante, mano Realmente influencia muitas pessoas, tá ligado? Acontece que numa dessas gravações aí Pessoal tinha uma funcionária Que apareceu várias vezes ali no vídeo Várias vezes na verdade não, tá ligado? Em um dos vídeos ela apareceu por mais ou menos 10 segundos E no outro foi por 40 segundos E foi tipo meio que no fundo do vídeo Às vezes conversando com ela foi muito normal Mas o que que isso aí resultou? E uma funcionária dessa loja Que me atendeu E fez algumas vendas pra mim Ela tá me processando Porque ela apareceu em dois vídeos Lá do canal, né? Em um vídeo ela aparece por 15 segundos E no outro vídeo ela aparece por 40 segundos Tá bom, gente? Já pensa que é algo meio estranho, tá ligado? Ela tá processando ele, mano Por aparecer no vídeo Mas é importante saber Tipo, o que que ele fez nesses vídeos? Porque imagina que o vídeo dê pegadinha Cara, e tu realmente foi humilhado ali no vídeo, tá ligado? Tá o teu rosto ali, cara Pra milhões de pessoas verem E ele tá te zoando Ou alguma coisa relacionada assim Tipo, algo humilhante Que vai danificar a tua imagem Sei lá, qualquer coisa parecida Eu acho que sim Seria completamente justo O cara chegar pra pessoa E mandar um e-mail, sei lá Mano, pro Lucas Pedindo pra ele deletar o vídeo Caso ele não deletasse E realmente o cara começar um processo Tu não vai ficar sendo humilhado E tua pessoa ainda ganha dinheiro com isso, tá ligado? É um jeito de pensar Algumas pessoas podem não concordar com isso, cara Mas pelo menos é algo que tá, tá ligado? Cabe um processo, cara, muito fácil Enquanto nesse caso, mano Não é nada disso Na verdade, nesses vídeos assim Ele não mostrou pra gente Quais são os vídeos, tá ligado? Mas ele falou que ele não fez nada nem mais Que só meio que interagiu ele com ela E que ela apareceu mais no fundo e tal E daí eu fiz uma investigaçãozinha, cara Pra encontrar qual que era o vídeo, tá ligado? E eu realmente o encontrei, cara Foi meio difícil, tá? Atualmente, na parte que ele tá conversando com ela O vídeo tá completamente censurado Mas mesmo estando com a tela censurada A gente consegue ainda ouvir o áudio E eu não sei, mas não parece algo muito estranho Na verdade, ele tava mais conversando com a mulher dele no áudio Aparentemente Do que com propriamente a funcionária Industrial É, mais sofisticado, assim Ferro fundido Que aí dá uma estabilidade melhor Material melhor, isso aqui É, com certeza Questão de potência de chama Muito potência É muito forte 3,700 vasca, a chama maior Vé, eu só não gostei de uma coisa Que é um detalhe muito besta Esse de dourado? Não, os desenhos que tem no vidro Sério? É, esses negocinhos aqui Ela tá sugando? Tá Tá, mas na cidade sugando Ué? É, três velocidades Na dança do creme Só que ele tá demorando, assim, pra entregar 70, 70 dias Uma mãezinha Conversa normal Entre vendedor e cliente Inclusive, em um dos vídeos Tá eu, a Bruna e o Noah A maior parte desses 45 segundos Que ela aparece Eu nem tô conversando com ela Tô conversando com a Bruna Tô ali brincando com a Bruna Fazendo piada Né? Como eu sempre faço E aí, por algum motivo Que eu não sei qual é Ela me processou Por direito de imagem Porque ela aparece no vídeo Em 11 anos de YouTube Eu nunca passei por isso Ninguém Nunca me processou Por direito de imagem E ela tá pedindo Uma indenização Muito Muito absurda, sabe? Muito sem noção Porque ela apareceu no vídeo A primeira coisa que a gente Pode presumir, cara Com isso É que ela não tá fazendo isso De jeito nenhum Por conta de um processo Realmente, de fato Talvez com a imagem dela E sim porque o Lucas Leira É youtuber Quando eu falo, tipo Ah, tá sendo processado Por ser youtuber Não é porque, tipo Ah, literalmente Youtuber tem preconceito Contra youtuber Mas porque se a gente For pensar, cara Pode ser um jeito Muito fácil mesmo De tirar um dinheiro Se não é uma pessoa Que claramente Tem muito dinheiro É realmente meio estranha Essa situação Imagina-se todas as pessoas Que já foram gravadas Cara, em qualquer momento Das suas vidas Se elas processassem A pessoa que gravou Imagina na televisão, então Quando uma pessoa Tá dando entrevista na rua, cara Aparece um monte de pessoas atrás E certamente a Globo, por exemplo Não pegou autorização Daquelas pessoas, não Mas, tipo Elas iriam processar Por um negócio tão bobo, assim Não seria meio estranho Mas vamos supor, pessoal Que a funcionária Que tá processando ele Realmente por algum motivo Se sentiu ofendida com o vídeo E isso realmente Tava causando problemas Na vida dela, cara Qualquer coisa parecida Vocês concordam comigo, pessoal Que talvez ela iria Tentar processar o Lucas, mano Quando o vídeo dele fosse postado Porque geralmente, assim Pessoal, o tipo de vídeo Que o Lucas Leira faz Ele ganha views, assim Nos primeiros dias, sabe Talvez na primeira semana E depois não é mais Tão recomendado, não Isso é bem normal No YouTube, na verdade Vídeos antigos Geralmente não são tão recomendados Se ela demorasse ainda Sei lá, cara Trinta dias pra começar o processo Daria pra dizer que talvez Ela tá procurando um advogado, sabe Ou tentando entrar em contato Com o Lucas Mas, olha só a realidade Ele postou esse vídeo, pessoal Em março desse ano Só que ele só foi receber Esse processo, pessoal Em julho Foram, tipo, quatro Cinco meses Até ela se decidir Pessoal que se sentiu Incomodada com o vídeo Pra depois processar ele, mano A gente tem que combinar Que é bem estranho Outra coisa bem interessante É que o público do Lucas Leira Pessoal não é nada tóxico É um público completamente família Tá ligado? E gente boa, cara Eu nunca imaginaria mesmo O público dele Indo na loja Falando qualquer coisa estranha Pra funcionária Nunca, nunca mesmo Que isso? É claro, gente Óbvio que ele poderia ter pedido A permissão dela Pra aparecer no vídeo E tudo mais Certamente agora Ele vai fazer isso Daqui pra frente, né? Mas ao mesmo tempo Será que se ela tivesse Incomodada, pessoal Na hora da gravação Será que ela iria falar Pra ele não gravar? Talvez não, tá ligado? Geralmente a gente não faz isso Mas como ela tava trabalhando ali Ela poderia falar muito bem Tipo, ah, cara Não pode gravar dentro da loja Tá ligado? Por exemplo, uma desculpa assim Imagina, cara Se isso aí vira uma febre Youtuber sendo processado, mano Por simplesmente pessoas Que passaram atrás da câmera E ainda esse é um vídeo antigo De cinco meses, mano Muitas pessoas estão chamando Isso aí de oportunismo Pessoas que estão pensando Em ir nessa loja O que que eu passei A experiência que eu tive Então isso vai diminuindo, né? O número de clientes Então, não sei Talvez eu vá na loja Conversar com o gerente E falar que tem uma funcionária lá Que tá prejudicando O desempenho da loja, né? O número de vendas e tudo Cara, eu já mostrei muito Essa loja nos meus vídeos Lá em São Paulo Mostrava demais E era sempre Sempre uma experiência agradável, sabe? Com os vendedores de lá Aí quando chegou em Brasília Aconteceu isso O valor que ela tá pedindo, mano É de 10 mil reais A gente tem que combinar Que 10 mil reais É realmente muito dinheiro Dá pra ir e voltar em São Paulo, mano Até Orlando, tá ligado? Ainda sobra um dinheiro Pra ir pra Disney Mas o pensamento Que dá pra imaginar, mano É o seguinte Olha a casa do cara Olha a quantia de seguidores Que ele tem O que que ele vai preferir? Se incomodar Que ela tem que contratar advogados Ir em audiências mesmo Que online? Ou será que ele me dá 10 mil reais, cara? E me deixa por isso Talvez o pensamento dela, cara Se ela realmente tá agindo na maldade Foi esse Ele não vai querer se incomodar, cara Por só 10 mil Pra ele é troco de bala Mas o que o Lucas vai fazer, mano É completamente o oposto E eu acho isso interessante Entretanto, o Lucas fazendo Esses stories aí O pessoal também Deu algumas bolas foras Eu acho, mano Na minha opinião Ele falou que dependendo Do que acontecer Ele vai divulgar o nome E onde ela trabalha E tá, isso aí Eu não recomendo mesmo De jeito nenhum, cara Porque aí sim Pode vir um processo Muito tenso mesmo E a indenização, cara Certamente vai ser Só um pouquinho maior Eu acho que ele pode Ter falado isso Só no calor do momento, cara Porque eu imagino Que deve dar uma certa indignação De tipo, pô, mano Eu só gravei um vídeo Ele comprando fogão Numa loja Fiz umas piadinhas, cara Com a minha esposa Há 5 meses atrás Eu nem lembro que fez isso E daí tô sendo processado Tá ligado? Pô, daí eu vou expor Essa mulher Eu imagino que deve dar Vontade mesmo, tá ligado? Mas, obviamente Não é o certo, cara De jeito nenhum Pelo amor de Deus, né, mano? Faz até, sinceramente Ele perdeu um pouquinho Da moral em relação a isso Tá ligado? E ela realmente tem Grandes chances Pessoal de ganhar Esse processo aí Tava falando com o meu advogado Lá, o Senzi, mano Que quiser seguir ele, inclusive Às vezes ele me ajuda A cara a entender Esse negócio de leis aí Tá ligado? A questão é que Como, querendo ou não O Lucas Leira lucrou Com um vídeo, gente Onde aparece a imagem dela Mesmo que seja a coisa Mais estranha possível Em questões morais Assim, meio duvidoso Legalmente parece Que pode ser justo Mas eu acho que No contexto de um tribunal Ali tudo é avaliado E quem tiver os melhores Advogados E convencer a interpretação Do juiz Eu acho que vence, né? Eu quero realmente saber A opinião de vocês sobre isso O quanto que vocês acham Que ela tem razão, mano Bota uma porcentagem aí, tá ligado? De 0 até 100% É isso, até a próxima, hein? Tchau!